A Angola com o rei do Menonga está assim reavivada uma relação com mais de 5 séculos entre o reino português e os reinos do Congo. Dom Duarte ofereceu duas bolsas de estudo a filhos dos reis locais e espera que os portugueses apostem mais nas províncias angolanas. Os tempos são outros, mas a empatia e a amizade mantém-se entre os herdeiros da casa real portuguesa e do reino do Menonga, hoje capital da província angolana do Quanto, Covango. Dom Duarte regressou a Angola para reacender uma relação histórica de séculos. Mantivemos sempre uma relação com alguns dos principais reinos e famílias reais angolanas e é sempre desde séculos que se mantém essa ligação. Antigamente havia muitas crianças que iam para Lisboa estudar a convite do rei de Portugal e alguns ficavam a viver no próprio passo real. E tal como no passado, dois filhos dos reis do Menonga e do Cuxi irão usufruir de bolsas de estudo em Portugal patrocinadas pela Casa Real Portuguesa. O rei do Menonga concedeu honra suprema a Dom Duarte ao recebê-lo na sua casa, onde falaram dos problemas que há para resolver no Quanto, Covango. A alimentação daqui é a Angola, aqui no Quanto, Covango. Falamos dos animais que se encontram aqui na província do Quanto, Covango. E falamos da madeira daqui da província do Quanto, Covango. E pronto, trocamos isso mesmo junto eu e o rei do Portugal ontem, na minha casa. Saudado por algumas das dez mulheres e dezenas de familiares do rei do Menonga, Dom Duarte lembrou a importância de Angola para os portugueses. Segundo eu, devem agora apostar mais nas províncias. Mesmo para quem vem de Portugal, acho muito mais interessante vir para as cidades do interior, onde há muito a fazer, onde a nossa cooperação é muito apreciada, do que em Luanda, onde já há muita oferta de tudo, onde é muito mais difícil de organizar a vida. Dom Duarte reuniu-se também com o governador provincial, Egino Carneiro, e voltou a recordar a necessidade de existir um passaporte da ZPLP, de forma a estimular e empreendedores lusófilos a desenvolverem projetos nos domínios da construção, agricultura e turismo, aproveitando a deslumbrante paisagem de África. Falcatar, RTB, no Quanto, Covango, Angola.